A iniciativa do projeto de lei é de autoria do deputado Gabriel Souza. A data escolhida é 21 de março, celebrada pela Unicef, que promove a defesa dos direitos das crianças como o Dia Mundial da Infância. O governador José Ivo Sartori participou da entrega do Prêmio Cooperativismo de Jornalismo 2015. Os vencedores foram escolhidos entre 51 trabalhos inscritos nas categorias Jornalismo Impresso, Web Jornalismo, Rádio Jornalismo e Telejornalismo. A que essas histórias permaneçam na vida de todos como um exemplo de que juntos a gente sempre é mais forte e é mais solidário. O secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, afirmou que a região sul de Porto Alegre terá policiamento reforçado pelo Batalhão de Operações Especiais. A estratégia faz parte do planejamento das forças de segurança após a queima de cinco ônibus e um táxi lotação na região. Foi lançado o Comitê Estadual Intersetorial de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikunguia. O combate ao mosquito começa nos 12 municípios que registraram o maior número de casos de dengue autóctone. Sete atletas gaúchos que foram campeões olímpicos de vôlei receberam a medalha João Saldanha, maior com decoração esportiva do governo do estado. Na cerimônia foi celebrada a lei que institui o 27 de setembro como o dia estadual do vôlei. A meta é contribuir para melhorar a fertilidade dos solos, o incremento da rentabilidade agrícola e das cadeias produtivas que integram a agropecuária gaúcha, a qualidade de vida nos meios rural e urbano. Há uma necessidade de trabalharmos nesse tema, principalmente devido às situações climáticas que têm ocorrido com muita intensidade aqui no estado. São fatores fundamentais para que possamos ampliar a capacidade de armazenagem de água no solo. A sistemática é a mesma utilizada entre 2013 e 2006, período em que o estado enfrentou dificuldades financeiras semelhantes ao cenário atual. O estado garante o pagamento dessas parcelas, fazendo com que, como em outras oportunidades, as instituições bancárias possam formular operações que o servidor não tenha nenhum prejuízo. E naqueles casos que o servidor talvez não tenha o compromisso, a necessidade de buscar o seu 13º ainda no mês de dezembro, ele pode até optar, porque acaba sendo uma espécie de uma poupança. O albergue para 126 vagas tem 7 celas com 18 camas cada, resultado do trabalho da mão de obra de 5 pedreiros e 12 apenados. A obra comunitária iniciou em março deste ano, com recursos do Poder Judiciário das comarcas de Lagiado, Estrela e Teutônia, Prefeitura de Lagiado e empresas privadas. O custo da obra foi de R$ 220 mil. R$ 500 mil. R$ 500 mil.